Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu odeio um pouco sumida do canal porque eu não tenho passado uns dias fáceis na minha vida, mas como todo mundo tem luta, né gente? Nesse mundo é impossível a gente não passar por luta, por ação, mas com fé em Deus, né? Ele nos dá força, que nós vencemos, né? Dia após dia. Então gente, eu vou gravar um pouco aqui do meu dia. Hoje eu vou fazer aqui um canjicão. Ó, vocês podem notar que aqui a pia tá botada de vazia, que é dificilmente não ter vazia pra lavar, gente, porque a gente, eu tô, né? Eu tenho andado muito assim com a minha vida bem corrida, então eu sempre tô deixando vazia pra lavar depois. Eu tenho saído muito de casa, né? Resolver coisas, né? A respeito da saúde da Bichelle. E minha mãe agora também adoeceu, está internada. Então, uma luta, né? Bem corrida. Eu coloquei aqui a canjica, gente, ó, pra cozinhar. É canjica branca, né? Que as pessoas falam, ou canjicão. Em outra cidade usa pra falar outro nome. Então, eu vou colocar aqui a pressão. Vou colocar aqui a pressão, gente. Tem que cozinhar bem, deixar bem molinha. Eu torrei já o amendoim, o amendoim. Torrei aqui na airfry. Gente, a airfry é ótima pra torrar amendoim, viu? Ó, fica a dica aí. Pra quem tem a sua airfry aí, ó, economiza seu tempo. Aí eu coloquei aqui, né? Vou deixar esfriar, né? Isso aqui vai na canjica, né? Deixar esfriar. E depois a gente casca ela, né? Vou lavar essas bolsinhas aqui, gente, ó. Assim que terminar aqui de cozinhar, tem que deixar cozinhar bastante. Aí eu vou lavar essas bolsas, porque na hora que terminar aqui, pra me temperar na canjica, aí eu volto com vocês pra mostrar aqui, tá bom? Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Música Gente, voltando aqui Com o meu canjicão Lavei aqui, vamos fazer aqui Correndo, bem rápido Só lavei mesmo e deixei aqui escorrendo É porque Minha canjica cozinhou Gente, ó Tá bem Tá bem assim, ó Pode ver que ela tá molinha, molinha Canjica, gente, tem que cozinhar mesmo Deixar bem cozidinha Agora, gente, nós vamos, né O tempero Vamos temperar Vou colocar aqui, gente, ó Açúcar No começo, gente A princípio a gente não deve colocar muito não, né Porque senão fica doce demais Fica enjoativo, né Então, né, vamos colocar pouco agora E aumentando aqui Depois, né, a gente prova Se não tiver bom de doce Se não tiver bom de doce, a gente Né Aí vamos virar aqui Vamos virar a canjica Gente, aqui tem aquele pacotinho Podinho da É O pacotinho Podinho, né Aí tem pessoas que querem cozinhar menos Aí ele Né, diminui a quantidade Mas eu prefiro cozinhar tudo Porque o gás que a gente A gente gasta pra cozinhar pouco A gente cozinha muito Do mesmo jeito, né E a gente coloca na geladeira Eu gosto da canjica quentinha O meu esposo também Aí, o que acontece? A gente leva pra geladeira Depois a gente vai mornando, né Quando a gente quiser comer Aqui eu já bati o amendoim, né Com o leite Aí eu vou virar aqui, ó Bom Virando aqui Gente, eu vou usar só uma caixa de leite Uma caixinha de leite Dá pra Dá pra esse canjicão ficar bem gostoso Eu não acrescento mais nada Não coloco leite condensado Não coloco creme de leite Somente isso A minha caixinha de leite É somente isso Aqui, gente, aí Né, deixar ele perder bastante Porque aí ele vai Apanhando o gostinho gostoso, né Na medida que vai perdendo Ó Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Veja bem, ó Aí, gente, tem que perder bastante Pra apanhar aquele gostinho gostoso de canjica, né Aí ele vai perder porque Pra açúcar derreter, né E adoçar também Então, gente, ó Esse é o processo aqui da minha canjica Gente, olha Aí depois, gente Quando tiver já temperadinho Né, e Aí eu mostro pra vocês aqui E falo com vocês Se ficou bom ou não É lógico que vai ficar bom, né Que canjica que vai ficar ruim, né Eu adoro A Michelle adora Pai dela Então depois, gente No final aqui Eu volto com vocês e mostro, tá bom? Gente, vim mostrar pra vocês aqui, ó O resultado da canjica, ó Já ferveu bastante Gente, isso, mas tá uma delícia Uma delícia, delícia, delícia Não tem nem O que falar O que dizer disso aqui, né Aí eu já coloquei aqui no pratinho aqui, gente Pra dar uma mornadinha aqui pra Michelle E a gente gosta dele morninho, né Igual eu falei com vocês Tem pessoas que gostam dele geladinho Mas nós Gostamos dele morninho Mesmo que vai pra geladeira Quando a gente vai comer A gente dá uma mornadinha nele Então, gente Eu vou ficando por aqui Com esse vídeo de hoje, tá Espero que vocês tenham gostado De ficar comigo Um beijo Até o próximo vídeo